Música A fila da espera é grande, mas agora só falta mais um passo para a confirmação da tão sonhada vaga na universidade. 3 de fevereiro. Esta é uma data especial aqui na UFSM, pois ela recebe os primeiros caloros de 2017. Os aprovados na primeira edição do SISU e no processo seletivo seriado 2016, tem até terça-feira, dia 7 de fevereiro, para confirmação de vaga e matrícula. A entrega de documentos acontece aqui no Centro de Tecnologia, das 9h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. Eu venho da Uruguaiana e minha expectativa é estar mesmo para fazer uma boa faculdade aqui, mesmo esperando nessa fila enorme, vale a pena, até pelo resultado que todos os estudantes adquiriram no PS3, em todo o vestibular, vale a pena, é um esforço que a gente tem que passar pelo menos. Para conhecer o curso, ver o que tem a oferecer, ver como eu posso me programar ali dentro, qual é a expectativa de profissão mais tarde, ainda preciso conhecer bastante coisa. A gente vem de longe, eu vim de Ibirubá, passei no curso de agronomia, e é uma expectativa bem grande que dê tudo certo, que esteja tudo certo, porque é uma expectativa desde o início da inscrição no SISU, desde o Enem, na verdade, porque é uma longa caminhada até aqui. Estamos tendo um primeiro dia muito intenso da entrega de documentos, calcula-se aí mais de duas mil pessoas que já estão no PAT do CT. Em termos de confirmações, nos últimos quatro anos, é a confirmação com o maior número de pessoas no primeiro dia. Isso é muito bom para nós, evita chamadas orais, enfim, diminui o número das chamadas orais, então a gente vai ter um número de confirmação maciço. Então esse foi o diagnóstico do primeiro dia. O que aconteceu? O SISU demorou muito para liberar a lista, liberou o resultado, mas não liberou as listas para as universidades, acabou liberando ontem à tardinha. Então isso tumultou um pouco em todas as universidades do Brasil que tiveram que, então, baixar essa lista para dentro dos seus sistemas, imprimir os seus envelopes, cadastrar, enfim, mas a gente conseguiu fazendo isso, uma equipe que trabalhou durante a noite, para virar e a gente conseguir atender a expectativa da confirmação de vaga do SISU também. Então acho que essa dificuldade foi no Brasil inteiro, mas o processo está seguindo bastante, bastante movimento, mas a comissão tem dado conta, são mais de 120 membros da comissão entre servidores e bolsistas. Acredito que a gente vai lograr êxito, o sucesso como foi os outros anos da confirmação de vaga. O que chama a atenção realmente é o grande movimento. Lembrando aos candidatos conferirem bem a sua documentação, de acordo com a sua cota, lerem o edital com atenção, estarem atentos aos prazos. O candidato, quando entrega o envelope, ele vai submeter esse envelope a uma avaliação. Então é aquele entrega, ele tem um recibo de entrega do envelope. A documentação do candidato pode ser deferida ou indeferida. Se ele for indeferido, num prazo máximo de 48 horas, a gente já está enviando um e-mail para ele. Ele, quando recebe o e-mail, tem 48 horas para prestar o recurso junto ao protocolo geral. Essa é a orientação que a gente tem em relação ao indeferimento. Nós temos um prazo maior em relação às orientações de matrícula, que é aquele candidato que não recebeu nenhum e-mail de indeferimento, ele tem um prazo maior para a sua matrícula. Então tem um prazo maior para efetivar a sua matrícula. Então é necessário que o candidato saiba que ele entrega a documentação. Aqueles que ficam aqui para a entrevista são os candidatos autodeclarados, preto, pardo e indígenas e os candidatos de acessibilidade. E atenção aos aprovados no processo seletivo indígena 2017 e no processo seletivo música e dança 2016. Eles terão somente os dias 6 e 7 de fevereiro para a entrega de documentação. Legenda Adriana Zanotto